Correio, projeto de lei 3.562, de 2016, dispõe sobre mediação de conflitos coletivos, socioambientais, fundiários, rurais e urbanos, e foi distribuído às comissões de construção de justiça, agropecuária e agroindústria, de direitos humanos e de administração pública para receber parecer. No decorrer da tramitação, o projeto de lei 3.614, de 2016, que autoriza a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais a executar, independentemente de autorização do Poder Executivo, as ordens judiciais de reintegração de posse de imóvel localizado no Estado, foi anexada a proposição e análise nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma de substitutivo número 1, que apresentou. Já a Comissão de Agropecuária opinou pela aprovação da proposição, na forma de substitutivo número 2, que também apresentou. Cabe agora se a Comissão emitir parecer sobre o mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 5 do Regimento Interno. O projeto de lei 3.562, de 2016, ao dispor sobre a mediação de conflitos coletivos socioambientais e fundiários rurais urbanos, visa, conforme evidenciado por sua justificação e seu teor, evitar acirramento de situações litigiosas envolvendo o direito de propriedade, tanto nas cidades quanto no campo, para tal, prevendo que o Estado adotará medidas de mediação em situações resultantes de conflitos socioambientais e fundiários rurais urbanos, em consonância com o que determina a legislação federal e a estadual. O artigo 1º. No tocante ao mérito da proposição sobre a ótica dos direitos humanos, deve-se esclarecer que os conflitos fundiários rurais têm ocorrido em solo nacional desde o início da colonização europeia. Já os urbanos são mais recentes, porém não menos relevantes, já que, de acordo com os dados do IBGE, em 2010, 84,35% da população do país vive em situação urbana. Usualmente, apesar de o ponto central residir nas disputas relacionadas à posse e à propriedade, seja de terra, seja de prédios ou construções, no campo ou em perímetros das cidades, tais conflitos envolvem diversas questões, no caso brasileiro e, por conseguinte, mineiro, dentre as quais destacamos. A privação de acesso às terras produtivas ociosas delas, a inacessibilidade de moradia adequada, temática intimamente vinculada ao direito à cidade, a possibilidade de entes públicos, além dos privados, estarem envolvidos, como é no caso dos conflitos de terras devolutas e prédios públicos, comumente a relação entre conflitos fundiários, rurais e urbanos, não raramente o envolvimento de comunidades tradicionais e a presença temática socioambiental. Percebe-se pelo aqui delineado ser tema amplo e complexo, tendo como cerne disposto nos incisos 22 e 23, artigo 5º da Constituição Federal, em termos de políticas públicas e de gestão, que se costuma buscar o reconhecimento e a regularização da posse ou das propriedades de terra ou de imóveis, de preferência por meio de mediação, negociação entre as partes interessadas, e a pacificação das situações em que há conflitos, daí decorrendo a abordagem das demais questões conexas. Trato-se portanto de matéria de enorme relevância, sobre os direitos humanos, razão pela qual consideramos oportuna aprovação da proposição em comento, entendendo que as adequações feitas ao longo de sua tramitação nesse primeiro turno, contemplam diversas adaptações necessárias até o momento, resta no entanto ainda pendentes alguns pontos poucos ajustes, em particular devido às discussões anotadas na 27ª reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 28 de 11 de 2017, exatamente com a finalidade de debater o projeto de lei 3.562 de 2016. Por esse motivo, opinamos pelo segmento da sua forma, o substitutivo número 3, o qual abarca as contribuições trazidas pelo substitutivo número 2 da Comissão de Agropecuária, bem como o substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Diante do exposto, fomos pela aprovação do projeto de lei 3.562 de 2016, na forma do substitutivo número 3, apresentado. Coloco o projeto em discussão, no evento quem queira discutir, coloco o projeto em votação, os deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado o parecer. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir... A comissão acusa recebimento de... Passa a terceira fase da ordem do DIC, compreende recebimentos que são votações de proposição da comissão, sobre a mesma requerimento do deputado Durval Ângelo. O deputado que subscreve, requer vossa excelência nos seus regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater a situação dos ocupantes da fazenda Charneca, cujo assentamento é objeto de ação de reintegração de posse, promovida pelo município de Nova Serrana, Minas Gerais. Coloco o requerimento em discussão, no evento quem queira discutir, coloco o requerimento em votação, os deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. A presidência informa que está desconvocada a reunião extraordinária desta tarde, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto